Oi meus amores, hoje eu vou fazer um suco maravilhoso, super saudável de amora com acerola Vamos fazer aqui ó, eu vou colocar, aqui eu tenho mais ou menos 400 gramas de acerola e aqui também mais ou menos isso também, 400 gramas de amora, um suco potente, muito bom, super saudável E vou colocar água, vou colocar aqui mais ou menos 800 ml de água gelada, certo? Agora meus amores, eu vou bater aqui por mais ou menos 3 minutinhos É um suco maravilhoso meus amores, rico em vitaminas Agora meus amores, eu vou bater aqui por mais ou menos 3 minutinhos, até triturar tudo Pronto meus amores Ficou um suco grosso Ó, agora eu vou passar aqui o suco na peneira A amora, ela ajuda no emagrecimento Aumentar a imunidade também E para o funcionamento do intestino também é maravilhoso E previne também a anemia E o envelhecimento precoce É muito bom Esse suco de amora Amora Amora, ela é rica em vitaminas C, vitamina A, vitamina K, fibras e magnésio E pobre em calorias É muito boa essa fruta É uma frutinha riquíssima em vitaminas, certo? Sem contar a gente já sabe né Dos benefícios também da acerola A acerola, ela controla a pressão Estimula a tireoide E reduz os riscos de câncer A acerola, meus amores É rica em vitamina C, vitamina A, ácido alfólico, vitamina B, fósforo, magnésio, magnésio, cálcio, ferro, potássio e cobre E fibras né E fibras né, boas Pra alimentação Ajuda também no bom funcionamento do intestino Aqui tá um suco maravilhoso Potente mesmo Pra aumentar a imunidade Tá precisando aí de cálcio, ferro, fósforo, magnésio Uma série de nutrientes aqui tem pra nosso organismo E é um suco muito bonito Vamos, meus amores, a cor desse suco delicioso Eu não vou pôr açúcar, certo meus amores Eu vou tomar sim Porque a mora ela é doce né A acerola também não tava azeda né Ela tava docinha Eu creio que não vai precisar pôr açúcar Porque eu coloquei uma quantidade grande De amora E ela tava bem madurinha Ela fica docinha Então não vai precisar de açúcar Mas se vocês preferirem vocês podem pôr Certo? Fiquem à vontade A gosto de vocês Só lembrando Que aqui é uma vitamina Maravilhosa Ó meus amores, que delícia Uma vitamina Um suco Tá mais pra uma vitamina Não é grosso Mas é um suco mesmo E meus amores Ó vou colocar em outro copo Que suco maravilhoso meu povo Deu dois copos Cheio ó Que delícia Pronto meus amores Aqui tá um suco maravilhoso Super saudável Convido a vocês a se inscrever no canal Deixar o like Compartilhar com familiares e amigos E ativar o sininho Tá meus amores? Ó Eu vou provar essa delícia aqui E esse é meu vídeo de hoje Tchau e até o próximo vídeo Vou tá provando essa delícia Tá? Ó Que lindo Hummm Muito bom Tchau meus amores Até o próximo Beijos